E aí, pessoal, e é isso aí, estamos começando mais um programa hoje. Hoje não estamos com a presença da nossa apresentadora, a Sheldai, né? Nós temos o Ben Yur, que é da MTV, e veio fazer uma participação especial. Nossa, que cara que você tá dizendo. Hoje a nossa convidada é a Michele, tá? Grande fenômeno da cidade do Nevelente. Não sei se conhece ela, tá? Ela é famosa pelo seu grande sorriso e foi conquistar todos os homens que passam. Isso é verdade, Michele? Sim, é verdade. É? É. Então, nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, qual que é a capital de Brasília? A Levoia. Oh! É isso. É isso que você quer. Exatamente. A gente não entendi. Ben Yur, nosso amigo, fala alguma coisa. De Brasília é Distrito Federal. Então, por isso. Lógico que não. Agora, Ben Yur, faça uma pergunta pra nossa entrevistada de hoje. Eu faço, Ju. Você ia vir. Essa foi fofa. Você cheira o pó. O que é book, Luiz? O que é book? Book. Book? Book, responde para o nosso telespectador, Michele. Book. Não sei o que é book. Sabe? Não. Cá. Oh! Caralho! 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 Silvio, mais um sorteio da Telecena. Olha, e é isso aí, palmas pra ele. Palmas pra ele. Agora a mais famosa, a mais famosa. Não, o Calégio, primeiro o Calégio. Agora a última pra fechar com o Salve John. Eu queria que você despedisse do programa com o Silvio Santos. Vale tchau pra nossos espectadores. Ó, Maxwell vem pra cá, levanta Maxwell. Olha ali aquela câmera escondida, uma pegadinha. Michele, Michele, dá uma pegadinha aqui, Michele. Uma pegadinha. Dá uma pegadinha. Fala tchau pra nossos telespectadores. Hoje nós teremos uma programação muito boa depois do nosso programa. Teremos oito e meia no cinema com o filme Blade. Blade, porque é só isso que nós sabíamos passar. Blade, sistema Blade de televisão. Exato. Todo domingo é Blade aqui no SVT. E é isso aí galera, fechamos mais um programa. Um abraço pra todos. E assistam também a Marula Jr. e Na Frente com o Max. Beijo, até mais. Eu fico de fora, né? Ninguém me filma mesmo, né? E a nossa cameraman, né? Gosta de ser filmada. Dá uns filhos até ali na frente pra nós. Estão ficando. Manda um beijo. Eu vou ficar muito feliz, né? Caramba! Morrer. Bateria Lista Bateria Lista